Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre a produção de espermatozoides e o controle de temperatura para que essa produção de espermatozoides aconteça de forma efetiva no interior das gônadas masculinas. Bem, inicialmente é importante lembrar que para a produção de espermatozoides a temperatura no interior dos testículos tem que ser mais baixa. Alguns autores dizem que tem que ser mantido no interior dos testículos uma temperatura de 2 a 4 graus abaixo da temperatura corporal do indivíduo. Alguns autores, inclusive, chegam a dizer que essa temperatura tem que alcançar até 6 graus abaixo da temperatura corporal. Como isso é conseguido? Por uma série de mecanismos que eu vou explicitar daqui a pouco. Bem, se não for conseguido, o que vai acontecer? Parece que células da linhagem espermática, principalmente os espermatozoides e as espermatozoides, as células que terminam a meiose e que vão ser transformadas por espermiogênese em espermatozoides, parece que essas células são muito sensíveis a temperaturas mais elevadas e acabam morrendo se forem mantidas em um ambiente não adequado. Bem, entre as estruturas relacionadas com o controle da temperatura no interior dos testículos, está a ação da região que a gente chama funículo ou cordão espermático. Bem, vamos dar uma olhada então em dois modelos que eu tenho aqui em que essa região está representada. Bem, vamos começar por esse daqui. Nesse modelo nós temos os dois testículos aqui e associando o testículo com a parede do abdômen que estaria aqui em cima, não é isso? Nós temos essa região que está aqui, que é o funículo espermático. Reparem, nesse funículo nós temos dois grupos musculares importantes aqui. O primeiro deles, com a localização mais interna, é um músculo chamado cremaster. Esse cremaster, quando a temperatura está fria, ele vai se encurtar, vai se contrair e vai aproximar o testículo da parede do corpo, aumentando a temperatura do testículo, do interior do testículo. Quando está muito quente, ele vai afastar o testículo do corpo e esse testículo vai ficar com a temperatura mais fria. Além dele, nós temos aqui externamente, perto da parede aqui da pele do testículo, desculpa, da pele do escroto, nós temos esse outro músculo aqui, que é o chamado dartos. Esse dartos serve para aproximar, para encolher a pele da bolsa escrotal quando está frio e para relaxar essa pele quando está quente, ajudando a controlar a temperatura. Outros dois mecanismos importantes que nós podemos ver aqui diretamente são a presença desses vasos sanguíneos aqui. Aqui, esses vasos sanguíneos vão formar, os azuis são veias e os vermelhos são artérias, não é isso? Bem, esses azuis vão formar o que a gente chama plexo pampiniforme. Então, essa profusão de vasos sanguíneos aqui vai retirar o sangue do interior dos testículos, levando para o corpo, enquanto esses vasos vermelhos vão trazer o sangue aqui para o interior dos testículos. Vê bem, essa profusão de vasos aqui do plexo pampiniforme vai fazer com que ocorra uma perda de calor desse sangue, que vai ficar parado mais tempo aqui. Então, ele vai refrescar. Assim, e lembre-se, ele está indo em direção ao corpo. O sangue que está chegando aqui para o testículo vai estar em contato próximo com esse sangue do plexo pampiniforme, em azul, que vai estar mais frio. Então, vai ocorrer uma troca de calor. O sangue que está chegando no testículo vai ceder calor para o sangue que está saindo do testículo, ocorrendo o que a gente chama, então, fluxo contra a corrente, e servindo para esfriar a temperatura do interior do testículo. Além disso, é importante nós falarmos de dois outros mecanismos. O primeiro deles é a ausência de tecido adiposo no interior das paredes da bolsa escrotal. Conforme vocês podem ver nessa representação aqui, então, aqui nós temos epitélio, aqui nós temos o músculo d'artus, aqui o músculo cremaster, aqui também é uma camada muscular, essa outra aqui é uma outra fáscia muscular, e aqui nós temos uma série de camadas, nenhuma delas formada por tecido adiposo. Então, a ausência de tecido adiposo aqui faz com que não ocorra uma retenção, um processo de manutenção da temperatura no interior desse órgão. Além disso, é importante notar que em contato aqui com, saindo para fora aqui do epitélio, nós temos uma série de glândulas. Essas glândulas aqui são glândulas sudoríparas e elas vão liberar suor nessa região e vão fazer com que essa região tenha uma diminuição da sua temperatura devido a esse suor que é liberado aqui na parede externa, aqui no epitélio, desse testículo. Então, a ausência de tecido adiposo, a riqueza de células, de glândulas sudoríparas, associado com a ação do músculo d'artus, do músculo cremaster, e mais do mecanismo de troca de calor contra a corrente, vai fazer com que a gente consiga fazer uma manutenção, um controle específico e muito bem, muito bem, muito preciso da temperatura no interior desse órgão, fazendo com que ocorra uma produção de espermatozoides a contempo. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Até a próxima e muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto